Música nova, vai, é punir É a ponte do funk, é o ponte do Mandelão, porra! Ah, sonho de uma história que teve um fim Nada de soa, estou sorrindo porque sei o que é tristeza Para o sofista que ilude depois dá um fim sim nos gadim Entre as mais belas já tão todas satisfeitas Italiana, lembra a tal da holandesa Chute de Nike no pé, o balde no rolé Na vida eu lembro qual é, são tantas né Linda morena que diz que tá chanadinho no novinho É coração, a força da minha renda Lembra dos 4M Na quebrada ninguém dá nada pra gente Lembra dos 4M Muitos falam, mas sei que é poucos que entender Sonho de uma história que teve um fim Nada de soa, estou sorrindo porque sei o que é tristeza Para o sofista que ilude depois dá um fim nos gadim Entre as mais belas já tão todas satisfeitas 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 Durante as mais belas já tão todas satisfeitas Entre as mais belas já tão todas satisfeitas Par, par pro nenê